Estamos com a médica Tânia Grillo, que ela veio a Divinópolis fazer uma palestra no Hospital São João de Deus sobre uma nova metodologia, a DRG, que ela vai explicar do que se trata. O grupo de diagnósticos relacionados é uma metodologia que ajusta cada paciente num grupo específico que tem o mesmo risco clínico, mesma complexidade e consumo de recursos do hospital. Então, a partir do momento que os pacientes são ajustados pelo seu risco, é possível fazer previsão de consumo de recursos, permanência hospitalar, desfechos assistenciais e comparação. Isso propicia que as organizações de saúde entendam onde estão os seus principais pontos de oportunidade de melhoria para tornar a assistência cada vez mais qualificada, mais segura e mais sustentável. É um método para governança clínica. Utilizado só em hospitais e em clínicas também? Essa metodologia, que é a UDRG, do Grupo de Diagnósticos Relacionados, ela nasceu primariamente para pacientes, aplicava pacientes internados para tratamento hospitalar. Hoje já tem aplicações para internações crônicas e até para atendimentos ambulatoriais. Mas o grande foco é, de fato, o atendimento hospitalar. Ok, obrigado, é um prazer falar com a senhora. Igualmente, agradeço a oportunidade.